Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui para a Expert Digital, escola de marketing digital. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como que você pode identificar algumas palavras que o seu concorrente utiliza. Eu vou utilizar um trecho de uma palestra ou uma aula ao vivo sobre como trabalhar com o Google Ads. Eu vou deixar na descrição também o link da aula ao vivo. Lá, utilizando o domínio do nosso concorrente, o endereço do nosso concorrente, eu consigo identificar algumas palavras que ele utiliza. Antes de começar a falar, eu peço para você se inscrever no nosso canal. Todos os dias nós temos conteúdos novos relacionados a marketing digital. Beleza? Então, vamos ao vídeo. Aqui, pessoal, tem algumas situações que a gente pode analisar. Então, por exemplo, eu estou trabalhando como se eu fosse o Wizard, mas eu quero analisar quais são as palavras que o CNA tem. Então, eu poderia aqui colocar o site do CNA. Então, por aqui já, você consegue já fazer uma espionagem industrial. Então, você pode colocar o site dos seus concorrentes e aí você vai conseguir enxergar palavras-chave relacionadas a isso. Então, eu coloquei o CNA. Aprender inglês. Curso de inglês. Faz sentido. Cursos de inglês. Faz sentido. Então, eu poderia por aqui ver mais palavras-chave. Por aqui eu poderia ver mais palavras-chave. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique aqui em gostei. Se inscreva também no nosso canal. Todos os dias nós temos conteúdos novos relacionados a marketing digital. Beleza? Então, é isso. Fico por aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.